Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, seja bem-vindo ao canal. Se você não é inscrito ainda, já convida você a se inscrever, deixar o like, ajudar a chegar aos 15 mil inscritos aqui no canal. Hoje eu vim mostrar pra vocês a abertura de caixa, o último pedido aí do ciclo 4, tá? Dia 10 agora já abre o ciclo 5. Eu já tô super ansiosa pra pedir o lançamento, que é o Una Somos. Veio pra mim a amostra dele, gente, tá lá na outra caixa que chegou, não abri. Quer dizer, não mostrei, eu abri pra poder tirar alguns itens lá de dentro. Mas eu mostro pra vocês no final do vídeo, tá? Porque ele tá lá em cima e eu tô mostrando o que tá aqui embaixo. Eu vou abrir, como é que tá aqui embaixo, eu tô sem o tripé, eu vou abrir na mão mesmo. Aí eu vou pausar aqui pra abrir com mais facilidade e vocês não ficarem esperando. Bom, gente, vamos lá. Meu pedido aqui só tem Luna Viva, só o lançamento, tá? Eu pedi acho que R$56, R$52, acho que é isso, R$52 que eu pedi, R$52 ou R$56, não me recordo. Daqui a pouco eu vejo lá e falo pra vocês ou deixo aí na descrição. Então, Luna Viva, tá? Pedi, lançamento. A validade dele tá legal, gente, por isso que eu comprei. Tá pra 2027. Então é um perfume maravilhoso, então tem chão pra vender. O preço dele tá bacaninha. Então aqui é uma caixa dele e aqui tem mais Luna Viva, tá? E a Natura tá com uma promoção bem legal pra quem assistiu trilha de treinamento de perfumaria. Tá levando aí amostra, tá? Cada vez que você pede um perfume, você ganha três amostrinhas. Antes tava vindo o Luna Viva, mas como já pedi praticamente no fim do ciclo, já acabou a amostra aí do Luna Viva pra dar e eles substituíram pelo Luna Coragem, top, tá? Porque normalmente eu vendo um Luna e eu já coloco essa amostra. Porque é ruim vender o Luna e já dar a amostra do Luna, né? Aí eu prefiro então dar diferente pra o cliente provar outras fragrâncias. Olha quanta amostrinha. Como eu pedi, né? 50 e alguma coisa aí. Então temos 50 amostras aí, tá? Então vou mostrar pra vocês o que eu pedi na outra caixa. Tem algumas coisinhas diferentes lá. E aí a gente vai se falando. Então vamos lá, vou mostrar pra vocês o que eu tinha pegado, né? No meu penúltimo pedido. Eu acabei não conseguindo gravar a abertura de caixa. Porque eu tava de viagem e eu tinha vendido dois protetores solar. Então foi uma correria danada. E eu não trouxe na caixa pra vocês que a minha caixa molhou, tá? Eu deixei aqui em cima do sobrado. E aí tem uma telinha. E aí entrou água e eu deixei a caixa no chão. Ou seja, molhou um pouco a caixa. Mas graças a Deus não molhou todos os produtos. Molhou esse aqui, ó. Tá vendo? Acabou molhando aqui. Mas tudo bem porque eu não vou utilizar a caixa. Eu vou utilizar mesmo o produto. Esse aqui eu peguei na Outlet. Tava uma Outlet lá. O Emporio, né? Normalmente eu não costumo pegar os emporios. Nunca dá tempo. Mas, por sorte, eu entrei lá. Tava esse aqui baratinho. Não lembro o valor. Mas tava acho que R$8,00, R$9,00. Não me lembro. E aí eu peguei, tá? Pra poder montar kit. Eu achei lindo. Olha, gente. Podia ter vindo o kit das mães, né? Não lembro quando que veio esse kit. Mas é o hidratante do Biografia Tradicional. Eu peguei somente quatro, tá? Pra começar a desenvolver os kits. Pra ver se meus clientes vão gostar. Ó, essa caixinha aqui molhou também um pouco. Agora essa daqui não molhou, ó. Validade tá pra 2024, tá? Eu peguei também, gente. O Del Corporal também tava lá. Procinho, assim, razoável. Aí eu peguei. Ele já é o Biografia Caminhos. Então, olha que legal. Dá pra montar um combinho, né? Mesmo sendo diferente. Mas as cores, ó. Horna. Fica bem bonitinho. Então, dá pra montar joguinho aí. Protetor solar, como eu falei pra vocês, eu pedi quatro. Dois foi vendido. E aí ficou dois. Pedi somente pouco. Porque não tava, assim, com uma boa, uma excelente promoção. Mas eu peguei que tava sem. É, pros homens, né? Pra ter alguma coisa masculina. Eu peguei o Del Corporal do Kayak Extrema. Também tava lá no Empório. Aí eu peguei somente dois também. A validade estava pra dois mil e vinte e seis. Dois, não. Peguei três, tá? Três masculina. E dois Del Feminino. E aqui peguei a caixinha de sabonete também. Eu achava que não ia ter muito sucesso essas caixinhas. Mas tem... Às vezes aparece um cliente ou outro perguntando se tem sabonete masculino. E aí eu peguei duas unidades, tá bom? Pedi o Luna, né? O Luna tá na oferta e eu comprei quatro Luna nessa caixa aí no penúltimo pedido. Aqui só tem três amostras, mas eu pedi quatro, que era imbatível. E aí eu acabei já despachando pelo Shopee. Por isso que só tem a amostra, que não tem mais a colônia. É... Aí eu quero mostrar pra vocês como que eu vou montar os kits. Eu comprei já na Shopee essas fitas. Ó que linda. Tá? Não sou muito boa com laço, mas a gente vai trabalhando. Ó, peguei essas cores que tinha. Mostrar aqui pra vocês mais, ó. Tá vendo? Peguei essas opções de cores. Uma já abri, já até fiz laço, ó. Então é assim o laço, tá vendo? Bem bonito, tecido bem gostoso da fita. Vou ver se eu deixo o link pra vocês. Quem me segue lá no Instagram, eu já mostrei em tempo real, assim. Assim que chegou, eu já mostrei, já postei o link lá. É... No... No... Pra quem me mandou no direct, tá bom? Então, ó. Lindo, lindo. Até montei um kit lá na hora e... E postei. Outra coisa que eu comprei é... Gente, tudo indicação da Camila. Tudo indicação dela faz os kits perfeitos, super caprichosa. Então, tô tentando seguir uma vibe dela pra... Pros meus clientes, tá? Ó, pra dar um diferencial. Eu peguei esses ursinhos, comprei tudo das mesmas cores. Deixei aqui nesse saquinho pra não ficar com pó. Mas eu tenho que pronunciar outro saquinho, né? Uma caixa, alguma coisa assim. Comprei bastante porque o frete na Shopee é a partir de R$39,90. Então, pra dar R$39,90, eu comprei R$20. Gente, tudo tem que ter o plano B, tá? O que que eu pensei? Se meus clientes não quiserem o ursinho, né? De kit, assim. Depois eu posso dar de Natal, de brinde pra minhas clientes, tá bom? É... Coloco perfuminho, alguma coisa assim, dou de presente. Então, tudo tem o plano B. É... Outra coisa que eu pedi daí, as caixas, né? Eu tenho a caixa em MDF, que são as que tem as cores de papelãozinho. E dessa vez eu quis branca. Tô vendo ela montando os kits com o branco. Eu achei lindo. Aí, depois que eu vi que esse aqui é de... Lá não falava, mas, ó, é de coelhinho de Páscoa. Tá? Vê esse aqui também, eu não sei o que que é. Uma tagzinha pra alguma coisa, ó. Uma tag pra alguma coisa. Ó, eu acho que esse aqui é pra montar os coelhinhos. Enfim, foco nesse. Foco eu mostrar a caixa. A caixa eu vou ver se eu posto aí pra vocês depois. É... Vou colocar o link dela também. Preciso de uma tesoura, né? A gente abre aqui, ó. Então, elas vêm esses vincos, tá? Ó, depois eu quero ver se eu gravo um vídeo mostrando kit e tal. A gente é tão corrida na nossa vida. E eu não tenho tanta ideia pra postar, mas eu não sei se posto, não sei se vocês vão gostar. Então, comenta aí, tá bom? Se vocês quiserem ver depois que der um monte. Folha de setas, coisas, tudo às vezes compensa comprar lá no Shopping. Você confere aí na sua cidade. Às vezes a cidade também é mais barata. Aí é bom sempre dar uma pesquisada, tá bom? Porque cada valor que você economiza é importante. Então, pronto. Vou fazer rapidinho aqui pra vocês, só pra vocês verem o tamanho. Ó, vou colocar aqui, ó. Devo pro papel de seda, né? Vou colocar aqui o hidratante. Aí você pode pôr o desodorante. Pode pôr o ursinho. Ou só hidratante ursinho. E aí fica assim. Tá vendo, ó? Mais ou menos isso. Aí com papel de seda dá uma amarragem pra eles não ficarem caindo. Lindo, gente. Então, quero montar. Me siga lá no Instagram, que é arroba consultora.julienecarvalho. Que aí eu vou postando pra vocês os kitzinhos que eu vou montar. Eu comprei essas florzinhas pra montar aqui. Pra colocar aqui nas caixinhas, ó. Então, achei bem bonitinha. Porém, eu achei bem caras. Paguei 15 reais nelas, mas eu vi preços melhores. É que eu achei que vinha mais unidades. Mas, ó, vem só isso aqui. Fala que é 300 florzinha. Bom, não sei se tem 300 ou não. Mas é isso aqui que vem. E aí eu quero montar umas coisas assim bem diferentes, sabe? Pra ver se meus clientes gostam. Então, é isso. Espero que tenham gostado da dica. E se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!